Aleluia! Senhor, receba a nossa adoração e o nosso louvor nesta noite Tu és a estrela, Senhor Eu poderia ser mais um, mas a história relatou Mataram minha família todos de uma vez Por tão pouco escapei Eu era apenas uma criança Neto do rei Saul, mesmo assim tentaram me matar Nasci dentro de um palácio Mas fui criado em Lodebar E Mephi Bozete foi enviado pra Lodebar E começou a pagar o preço naquele lugar Em Lodebar, eu não tinha sonhos nem projetos Em Lodebar, nada que eu fazia dava certo Lodebar, uma terra esquecida de muito sofrimento Muitas vezes faltou o meu alimento Em Lodebar, eu era tão desprezado Pra completar, também era aleixado Mesmo sendo de uma linhagem real Fui jogado no anonimato Esquecido, desprezado Aí tentaram abafar a história de Mephi Bozete Confesso que eu temi Fui levado até a presença do rei Pensei comigo, agora é o fim Mas para a minha surpresa Eu, eu ouvi da boca do rei Davi Ele chegou e disse assim Mephi Bozete que mandei trazer aqui Pra abençoar E quero ver quem é que vai impedir O que determinei está determinado Tudo que você perdeu vou restituir Não adianta me olhar com esta cara de surpreso Porque surpresa maior ainda terás A partir de hoje comerás comigo a minha mesa Eu quero assim, assim será Pronto, decidi Vou te abençoar Ninguém vai impedir o meu trabalhar Eu escolhi você Que rei de Lodebar E te faço uma promessa Nunca mais irás voltar Eu mudo teu cardápio Eu mudo a tua história Eu mudo as tuas vestes A tua trajetória Eu quebrei protocolo E você chegou aqui Nem se vale ninguém Poderá me impedir Recebe agora Você vai prosperar Você vai triunfar Estou mudando hoje o rumo da tua história Olha, me prepara Porque vou te abençoar Você vai prosperar Você vai triunfar Você vai triunfar E a partir de hoje aqui Feira nova Você faz assim, irmão Pode começar a cena Assim, ó Porta fechadas Enfermidades Desprezo Depressão Solidão A dor me mato Humilhação Os humilhados serão exaltados Pronto, decidi Eu vou te abençoar Ninguém vai impedir O meu trabalhar Eu escolhi você Direi de Lodemar E te faço a promessa Nunca mais irás voltar Eu mudo teu cardápio Eu mudo a tua história Eu mudo as tuas vestes A tua trajetória Eu quebrei protocolo E você chegou aqui Nem ziva Nem satanás Nem ó Mas ninguém vai poder impedir Rapaz O que é teu é teu E abre a mão pra receber Tchau Lodepa Vai Tchau Lodepa Tchau Lodepa Tchau Lodepa Tchau Lodepa Lodepa Anonimado Lodepa Lodepa Tchau Lodepa Lodepa Nunca mais Eu profetizo Lodepa Nunca mais